Graças a Deus Encontrei o caminho da paz Graças a Deus Esta vida me satisfaz Graças a Deus Encontrei o caminho da paz Graças a Deus Esta vida me satisfaz Muito obrigado por Deus Muito obrigado por tudo Obrigado ao Cid e a minha irmã na fé Obrigado ao pastor Quintino Irmão Trajano Irmão Darcy Irmão Carlinhos Davi Muito obrigado por tudo Irmã Silza Mamãe Otília Muito obrigado minha mãe Obrigado Osana Vocês me incentivaram tanto no início da minha fé Obrigado ao Irmão Homério Meu compositor Obrigado por tudo Obrigado minha gente do meu Brasil Pelas orações Por tudo que vocês têm feito pelo casal Jair Osana Aqui vai os meus sinceros agradecimentos a todos vocês Graças a Deus Graças a Deus Encontrei o caminho da paz Graças a Deus Esta vida me satisfaz Graças a Deus 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho